Música 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 e, no caso da dama, não tentar virar o cabaneiro e se manter só deixando o deslocamento então mantém a postura porque o cabaneiro vai ter que fazer esse cruze e se vocês tentarem puxar ele tem uma grande chance de sair errado então fez o cruze andou e acabou vamos de novo ele bate e na abertura fez deslocamento pulou, volta e acaba ok? mais um pouquinho agora o corpo é esperto que eles falam o corpo é esperto vai segurar vai girar e aqui faz um pulmão de atingir vai vai na parte e na abertura ele bate com a sua dama e gira até que a gente atender agora o que a gente vai fazer é que você está pegando e vai girar agora você está pegando e a gente já gira para que? para que a gente possa ficar perto das costas da dama e a gente não está pegando a dama porque a gente não está perdido e essa é que você está pegando a maior produção do patão é o cabelo do contrário aqui a gente vai sair em sacada sacada e o braço e que você está pegando a dama e que você está pegando a dama e vai 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 ok? Mais um movimento de suki, juntando tudo que a gente já viu nas últimas duas altas, fez a base, fez essa marcação, antes três, fez essa muda, e agora a gente faz um giro e volta. Como é que a gente faz isso? Fez base, a base no lugar, um, dois, três, fez essa muda, tá aqui. O tadinho, no caso, sobe aqui na esquerda, mas ele precisa, tá aqui. A gente vai pisar, um, dois, três. Dessa posição, eles fazem outro passo, a gente vai entrar na base, o tadinho entra na base, um, dois, três, e um, dois atrás, um, dois à frente, só isso. Então, de novo, no lugar, um, dois, três, um, dois, ponta, ponta, piso, faz a marcação no lugar e entra na base e acaba, ok? Tchau. 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 Tchau.